Esta terra testemunhou tanta desordem, o cataclismo, a cisão, o esporco, você não faz ideia. Acreditamos que a grande ameaça a Azeroth não é só o Void ou o Xalatá, mas hoje eu vou mostrar e provar pra vocês que todas as forças estão em cima de Azeroth, como lobos famintos em torno de um cordeiro e, como Enzotti disse, Seis se sentam na mesa principal. Seis bocas famintas. Uma consumirá todas as outras. Mas já se apeca o like, se inscreve no canal e segue a gente nas nossas redes sociais. Os links estão no primeiro comentário desse vídeo. Nos comentários está também o nosso projeto Teorizando o World Soul Saga, o nosso catálogo de criadores e muito mais. Fica de olho na nossa aba comunidade, porque tudo a gente avisa e mostra lá primeiro. Agora chega de papo e se embora pro vídeo. Logo após a linheta. No trailer de anúncio da data da nova expansão, vemos vários takes da alma-mundo. Inicialmente ela é completamente livre de qualquer influência. Depois ela é envolta em poder arcano da Ordem e, antes de Dragonfly, vemos isso. Vamos começar pela luz que desde o princípio é monada por Azeroth. Já chegamos a nos perguntar se ela seria um Naro ou algo do tipo, mas não. Nós já temos certeza que ela não faz parte da força da luz, mas sim, claramente. Ela foi tocada pela luz. Daí você me diz, de onde foi que você tirou isso? Ela tem algo da luz? Além de luz? Primeiro, desde o início ela emana a cor da luz. Que sim, pode ser a cor natural dela, mas quem lembra da cor de Arcus? Pois é, primeiro era o verde, como a Léria falou no conto Duas Luzes. Viu uma esfera brilhante de poder bruto, presa, esforçando-se para fugir de uma prisão vil. Uma prisão esmeralda. Não. Sussurrou a Léria. Essa não pode ser a estrela esmeralda. Quando ele foi liberto pelo Panteão Diamantô, vimos o azul de Argus. Então o natural dele era azul. E se o natural de Azeroth foi o azul e ela está dourada porque foi completamente tomada pela luz? Outro indício é a Azerita. Quem lembra da cor da Azerita? Pois é, tem azul nela. O que seria natural de Azeroth? Mas, e esse dourado? De onde é? E você percebeu essa luz emanando dela? Por fim, os sons de quando Azeroth fala com Magni. É muito parecido com o som que ouvimos quando Shira fala algo especial da luz. Diante de todos esses indícios eu te pergunto. De onde Azeroth tirou tantos traços da luz? Vamos agora para a desordem de Sargeras. Vamos direto ao Ponte. A espalha de Sargeras foi fincada em Azeroth. O sangue dela jorrou por toda Silithus. O que deixa claro que sim. Atingiu ela. Vimos uma energia vermelha descendo da espada em direção a ferida. E o que vemos no trailer de Azeroth bem aqui. Pois é. Uma energia vermelha. E se for a ponta da espada de Sargeras. E a energia com o Pena Azeroth com as energias da desordem. Parou para pensar nisso? O próprio Magni confirma isso aqui. A espada de Sargeras está envenenando a energia vital do mundo. Claro. Sabemos que a espada foi desativada. Mas a espada ainda está lá. Não está? Vamos agora para Shadowlands e para o poder da morte. Que mais que tocou. Usou o poder de Azeroth. Quem aí lembra quando Jailer chegou em Zereth Mortis e ativou o maquinário da Coroa de Gelo. Que simplesmente canalizou o poder de Azeroth para Shadowlands. Tudo para tomar o poder adormecido no seu mundo. A alma de Azeroth. Ferida. Vulnerável. Mas repleta de força e potencial. Uma força que eu usarei para erradicar. Esta realidade fracassada. Pois é. Inclusive ele ia usar o poder dela para refazer a realidade. Então o maquinário e a própria Coroa de Gelo tem sim uma ligação direta com Azeroth. Vamos para o Void agora? O coração dela é uma cratera. E nós a preenchemos. Este é bem mais óbvio, né? Os deuses antigos desde muito tempo estão aqui. E talvez até antes deles, a Xalatá. Um a um, os deuses antigos foram sendo derrotados. Mas já sabemos que os seus restos continuam vivos no coração de Azeroth. E as carrete, inclusive sendo usados pelos nerubianos de lá. E claro, corrompendo a titã com suas influências e fluídos. E o que dizer de beledar o cristal gigante do Zaraty. Que, quando fica tomado pelas sombras. É outro que também deve estar corrompendo a titã toda vez que se torna no Void. Outra coisa. Onde Azeroth aprendeu a sussurrar chamando Anduin e outros. Exatamente. Acreditamos que quando Void tocou o Azeroth. Ela aprendeu algumas habilidades dessa força. E uma delas é o sussurro ouvido por muitos. A ordem dos titãs. Esses só perdem para os deuses antigos. Porque chegaram depois. Mas o próprio Odin confessa que em Bui poder alcano da ordem na titã. Para que ela se torne parte do panteão diamantor da ordem. Protejam o último titã. Também temos as construções titânicas. Como o Doar. O Daman. O Doom. E outras instalações titãs. Temos a nascente da eternidade. Que como bem sabemos era uma poça de poder arcano puro e bruto. Soramar e seus nobres cidadãos sugando avidamente o sangue de seu próprio mundo. A nascente da noite dos elfos da noite também de poder arcano. E tantos outros que talvez sequer conhecemos. Então sim o arcano da ordem está nessa corrida pela alma de Azeroth. E a última força é a mais improvável. A vida. Sinta a potência da vida. Tema seu poder. Até que descobrimos que muito tempo atrás Eluna deu um galho de uma árvore do mundo do sonho esmeralda para Eonar. Que plantou no que conhecemos hoje como Crateron Goro. E depois foi arrancada por Amantu. Que disse que a vida não é controlável e por isso não é ordem. Mas um caos. O que Eonar não disse para Amantu é que restou as raízes no fundo da terra. E hoje em Aska Red já temos certeza que essas raízes não somente sobreviveram ao tempo. Mas também mergulharam fundo. E hoje sustentam esses trolls da vida que manipulam energias dessas raízes. E claro. Infundem o poder da vida em Azeroth? Conclusão meus caros. Todas as seis forças já deram seu jeito de chegar ao coração de Azeroth muito tempo atrás. Esta terra testemunhou tanta desordem. O cataclismo. A cisão. O esporco. Você não faz ideia. Enquanto o Void nos extraia lá em cima. Com os deuses antigos e os arcaios dos Void Lords. Todas as forças. Vez após vez. Tratavam de tomar Azeroth para si. Como vemos. Xalatari está indo com muito cuidado até Azeroth. As forças. Certamente também. Estão tendo esse cuidado. Um único movimento mais forte. Todas podem ser varridas. Pela tita mais poderosa. Isso explica toda essa cautela. Paciência e cuidado. Todos esses anos. Apesar de estarem famintos. Como disse Enzote. Seis bocas famintas. Elas sabem do que Azeroth é capaz. Você já tinha percebido todas essas forças em volta de Azeroth? Será mesmo que o Void conseguirá tomar a titã? Ou será que a Sarguerra já conseguiu tomar a titã para si? E a vida? Conseguirá fazer mais uma titã da vida? Ou a luz já tomou por completo o poder de Azeroth? Deixe aí nos comentários a tua opinião. Muito obrigado por assistir. E até a próxima.